O que eu dobrei minha atenção Passei só eu e você Saí do louco mundão Investi na vida privê Só eu, você, o colchão Netflix na TV Mas você não quis saber Não quis nem saber Eu tô chutando balde então Dando tchau, tchau pra você Tô voltando pro mundão Cansei da vida privê Tô indo tranquilão Quem errou foi você E tô indo bem tranquilão Quem errou aqui foi você Já cansei dessa ilusão Te faço amor Tô indo embora pro bailão Com o meu robô Vai que nós se tromba então Joga esse popô Mas é sem compromisso Mete macha meu amor Mas é sem compromisso Mete macha meu amor Porque eu dobrei minha atenção Passei só eu e você Saí do louco mundão Investi na vida privê Só eu, você, o colchão Netflix na TV Mas você não quis saber Não quis nem saber Eu tô chutando balde então Dando tchau, tchau pra você Tô voltando pro mundão Cansei da vida privê Tô indo bem tranquilão Quem errou foi você E tô indo bem tranquilão Quem errou aqui foi você E já cansei dessa ilusão De falso amor Tô indo embora pro bailão Com o meu robô Vai que nós se tromba então Joga esse popô Mas é sem compromisso Mete macha meu amor Mas é sem compromisso Mete macha meu amor Mas é sem compromisso Eu dobrei minha atenção Passei só eu e você Saí do louco mundão Investi na vida privê Só eu, você, o colchão Netflix na TV